Vou retomar aqui na agenda. Temos então as generalidades do sistema petrolífero, os conceitos sobre a matéria orgânica, composição e classificação do querogênio, análises químicas e de microscopia que são feitas para a caracterização de toda a assembleia de matéria orgânica que encontramos e o conceito de fases orgânicas estrito sensual e um caso de estudo que vou mostrar hoje para vocês. Bom, como é bem sabido, para ter uma acumulação de hidrocarbonetos precisamos então de diferentes elementos que já foram tocados em um webinar que eu vi nesta semana que está terminando. Temos então a rocha geradora, a rocha carregadora, onde temos os processos de migração dos diferentes hidrocarbonetos, sejam gás ou óleo líquido, e a rocha reservatório, onde se entrampariam os diferentes hidrocarbonetos gerados e que vem da cozinha de hidrocarbonetos, que estariam disponibilizados em uma trampa, onde teríamos o selo e a estrutura da mesma acumulação. Todos esses elementos têm que estar ligados com diferentes processos que componen um sistema petrolífero. Esse sistema petrolífero teria então os seguintes processos, a geração da rocha geradora, a expulsão de hidrocarbonetos desde aquela rocha geradora, indo para a migração pela rocha carregadora, atingindo os distintos reservatórios para formar acumulações que podem chegar a ser ou não comerciais e que podem se preservar ou não ao longo do tempo, dependendo de diferentes factores. Mas é por isso que todos esses processos precisam de um sincronismo com cada um dos elementos que temos dentro do sistema petrolífero. E é ali onde esse sincronismo, o timing, se faz tão importante para o desenvolvimento de acumulações que sejam comercialmente importantes para a gente explorar e explotar. Hoje, vamos focar então na rocha geradora e partindo do conceito de rocha geradora, temos que a rocha geradora são rochas sedimentares com um autoconteio de matéria orgânica sedimentar que teve a possibilidade de gerar quantidades suficientes de hidrocarbonetos para desenvolver uma acumulação comercial. Elas podem ser classificadas em rochas geradoras potenciais que são aquelas que ainda não se encontram dentro da janela de geração. Ou seja, ainda não estão gerando hidrocarbonetos, mas elas têm a possibilidade de gerar por conta do conteúdo de matéria orgânica e a qualidade dessa matéria orgânica. Temos também as rochas geradoras que são activas, que são aquelas que estão gerando hidrocarbonetos no momento do estudo e caracterizações desse sistema petrolífero. E as sinachivas, que são aquelas que já se encontram semíveis, já geraram todos os hidrocarbonetos possíveis ou que atingiram sua capacidade de geração de hidrocarbonetos. e muitas vezes podemos chegar a encontrar elas em superfície por processos de aerosão ou de tectônica que trouxeram elas desde o subsolo. Na esquerda temos uma fotografia de um exemplo de uma rocha geradora, no caso, a formação biljeta, na cordilher oriental da Colômbia. Essa é uma rocha depositada no mar Cretácico da Colômbia e é responsável por uma boa quantidade das acumulações que são explotadas hoje em dia na Colômbia. Então, mas, de que são compostas aquelas rochas geradoras? Bom, essas rochas geradoras elas dependem principalmente da biomassa que é gerada pelos organismos. e, no caso, esses organismos podem ser desde bacterias, fitoplancton, zooplancton, plantas superiores e fitoplancton ou algas de água doce ou água salina que producen ou têm a capacidade de producir toda aquela materia orgânica que se deposita ou é gerada na productividade primária, produto principalmente ou muitas vezes do processo da fotosíntese. Isso quer dizer que as rochas geradoras são dependentes ou se encontram dentro do fluxo normal ou ciclo do carbono. Temos, então, a produção daquele carbono ou aquela sintetização por parte de cada um desses organismos que elevan e producen toda essa biomassa e muitas vezes estão compostos por carboidratos, proteínas e lipídios que são aqueles que compõen aquelas rochas geradoras ou aquela materia orgânica sedimentária que caracteriza rochas geradoras. para a produção e preservação dessa materia orgânica que é producida dentro da productividade primária, precisamos de ter alguma alta productividade biológica, seja de ordem terrestre, acuática ou condições de anoxia para a deposição da mesma. Geralmente, podemos encontrar aquelas condições de anoxia nos fundos marinhos em lâminas de água ou colunas de água estratificadas nas quais temos aquela zona fótica onde temos todos os nutrientes e os microorganismos gerando aquela produção de materia orgânica e fazendo aqueles processos de fotosíntesis e precisamos também então de baixas tasas de sedimentação por conta de que essas altas tasas de sedimentação ou fluxos com altas tasas de sedimentação podem diluir aquela materia orgânica que producida no continente ou está sendo sedimentada e que no caso não seria preservada para gerar uma rocha geradora. Esas rochas geradoras ou essa materia orgânica sedimentada no caso ela se deposita en rochas de grau fino preferencialmente entre as camadas no caso de aqueles lodos que todos conhecemos que têm uma estrutura cristalina que garantem e podem ajudar naquela deposição de camadas de materia orgânica e rocha que levariam a conservar toda aquela materia orgânica de um jeito mais simples. Essa materia orgânica é composta ou ela se encontra dentro da rocha total e é composta pelo querogênio que é aquela fracción insolúvel delante de acción dos aumentos orgânicos e os ou bitume que é aquela fracción insolúvel que é composta por asfalcenas resinas hidrocarbonetos saturados e hidrocarbonetos aromáticos. Alguns dos métodos de análise para caracterizar toda esta materia orgânica están baseados en análisis elementar pirólisis espectroscopia e microscopia assim ou por isso nos levam a entender ou fazer uma clasificação da materia orgânica como temos aqui um diagrama de tipo onde temos os diferentes tipos de querogênio que agrupan ou clasifican os diferentes tipos de materia orgânica que é gerada. Essa materia orgânica no caso pode ser clasificada ou ven se agrupan en querogênios tipo 1 quando é materia orgânica do tipo lacustre e teria outros conteúdos de hidrogênio e além disso baixos conteúdos de oxigênio e seria oilprono que quer dizer que ela teria uma tendência a gerar uma maior quantidade de óleo por conta de cinéticas que a sua preferência seria para ter produtos de tipo líquido seguiria então a nossa materia de tipo 2 onde teríamos a materia orgânica marinha caracterizada por todos aquelas titoplânate e retrabalamento de bacterias autóctonas e halóctonas que poderiam retrabalhar toda aquela materia que veria que estaria chegando nos centros de depósito no caso nas vacías e ela teria tendência a gerar óleo e gas no caso e em terceiro lugar temos a tipo 3 que tem a materia orgânica terrestre producida por as plantas superiores dos continentes e tem uma tendência ou produz uma gran quantidade de hidrocarbonetos em vapor ou gás que tem um baixo conteúdo de hidrogênio e um maior conteúdo de oxigênio por ser desenvolvida no continente a tipo 4 é aquela matéria orgânica que apresenta um alto conteúdo de matéria orgânica refractária e não apresenta um potencial de geração que seja relevante para a produção de acumulações de hidrocarbonetos comerciais temos então o carbono orgânico total que é uma das análises químicas para caracterização da matéria orgânica sedimentar dentro do qual temos acesso a quantidade de matéria orgânica que temos em nossa rocha geladora ele consiga calcular a quantidade de matéria orgânica total que temos em termos de o total de toda aquela matéria orgânica e abrangendo querogênio e fracción do bitume con esse análisis podemos chegar a falar da riqueza orgânica das nossas rochas geladoras em termos da quantidade de carbono orgânico total e sendo aquelas mais pobres ou aquelas com baixo potencial de hidração de hidrocarbonetos aquelas que se localizan abaixo de 1% de carbono orgânico total e as melhores aquelas que se encontran acima do 4% de materia de carbono orgânico total isto quer dizer que temos uma alta produção de materia orgânica sino também além disso temos uma boa preservação de essa materia orgânica por conta dos ambientes sedimentares com pouco oxígeno e uma boa preservação por conta da anoxia en esses análisis normalmente se pode acessar também ao resíduo que temos no ambiente de depósito de essa materia orgânica sedimentar outra das análisis que são feitas é aquela da pirólisis roquebau temos acesso a qualidade e a maduração térmica da materia orgânica por conta de uma metodologia onde uma quantidade pequena de amostra de materia orgânica elevada no forno e aquecida em uma rampa de aquecimento constante durante um tempo fazendo uma simulação do processo de hidrocarbonetos onde teríamos hidrocarbonetos de diferentes picos que são no caso produtos e indicariam ou seriam índice indicando também obviamente no caso do pico do S1 que é o primeiro que aparece o bitumen ou as quantidades de hidrocarbonetos libres que já temos na mostra seguidos no tempo e acima na rampa de aquecimento pelo S2 onde temos o ponto máximo de temperatura que teria a amostra e acesso ao potencial de hidração da mesma sendo esses os hidrocarbonetos que teriam a rocha hidradora capacidade de gerar sendo submetida a processos de temperatura e pressão e finalmente temos o S3 que é aquele que nos fala da quantidade de CO2 livre ou quantidade de CO2 que temos na mostra e portanto pode ser associada com a quantidade de gás que poderia ser gerado assim com esses parâmetros no caso pelo potencial de hidrocarboneto que o S2 e levando uma relação entre o potencial gerador e a quantidade de materia orgânica que temos na rocha teríamos então acesso a índice de hidrogeno que é um parâmetro que permite fazer uma clasificação ou que podemos llegar a fazer uma clasificação dos tipos de querogênios que temos e como já foram nomeados atrás depois disso temos o análisis de palinofáceas que é um análisis de microscopia em luz branca transmitida e luz azul e luz ultravioleta incidente de acordo con a metodologia de Tyson e Mendoza Filho em 1999 ele permite fazer a clasificação dos tres tipos básicos de materia orgânica que se tem para estes estudios de rocha geradora que no caso son o grupo amorfo que seria o grupo pelo qual não temos acceso ou não conseguimos identificar percusores botánicos da materia orgânica sedimentar o grupo palinomorfo onde temos todas as algas e os diferentes dinocistos polens esporas e os fitoclastos que onde se agrupan todas aquelas partículas vegetais ou de materia orgânica terrestre na actualidade se tem novos grupos e novas actualizações que quiserem recomendo dar uma oleada nas últimas publicações para ver os novos grupos é um grupo na verdade que está sendo estudiado na actualidade outro análisis de microscopia e que no caso nos permite ter acesso a maduração da materia orgânica ou poder reflector da vitrinita pelo meio do qual temos acesso a evolução térmica da nossa materia orgânica e ele é simplesmente uma medida daquela evolução e do estalo de maduração termal de nossa materia orgânica indicando se ela atinguiu ou não atinguiu condições de temperatura favoráveis para geração de hidrocarbonetos ou gas no caso de acordo com a escala bom falando um pouco da definição sustrícola de fases orgânica a fases orgânica foi definida por Jones e de Mason em 1982 e ela é uma subdivisión mapeável de uma determinada unidade estratigráfica onde sendo distinguida pelas suas características básicas dos constituintes orgânicos no caso as características químicas que han sido levantadas pela microscopia para fazer a caracterização dessa assembleia de sedimentos sem levar a consider os aspectos da fracción inorgânica dos mesmos em seu trabalho de 1972 e 87 Jones e Tyson em 95 fez uma classificação de sete níveis de fases orgânicas que contemplam diferentes tipos de clima e as as assembleias orgânicas e diferentes tipos de regímenes de oxigênio sendo anóxicos de alguma roxa ou algum pacote de sedimentos com materia orgânica disponível e fazer uma diferenciación dentro da distribuição dessa materia orgânica ao longo dos diferentes ambientes de fases e correlacionar obviamente com os possíveis produtos que essa poderia gerar e os ambientes onde a tendo acesso a os ambientes onde ela foi sedimentada seguindo obviamente a linha de raciocinio da clasificação de fases básicas de corte teacher só que no caso atendendo para as fases orgânicas por conta das asambleias de materia orgânica e de conteúdo orgânico bom un caso de estudio que quis mostrar para ustedes uma aplicación das fases orgânicas foi um dos casos que foram estudiados en 2018 e en ele foi feita uma caracterização das fases orgânicas de dois intervalos no albiano turoniano na vacía de campos todo esse estudio as amostras foram cedidas pela empresa Ecopetro para análisis que foram feitas e foi desenvolvida como proxecto de mestrado como con objetivo do grado de mestre na Universidade Federal do Rio de Janeiro dentro do laboratorio de palinofásis orgânica da oferta de Jota Mismo onde foram feitas todas as análises uma grande maioria uma grande quantidade de análises Bom para começar então temos a localização da nossa área de estudo esta aqui é a vacía de campos uma vacía que se localiza na margem continental brasileira temos aqui a cidade de Rio de Janeiro e São Paulo indo mais para o sul em ela temos então uma área de aproximadamente 100.000 quilômetros quadrados ela é produto uma vacía típica de rift localizada em uma margem passiva onde se desenvolveram grandes corpos de sábado e é responsável também por uma grande quantidade é a segunda productora de hidrocarbonetos no Brasil na atualidade de hidrocarbonetos líquidos e gasosos acho que isso temos aqui uma localização esquemática de nossas secções estudadas na vacía dentro como podemos ver elas encontram antes do talude da plataforma e por que foram feitos esses estudos bom é bem estudado os que conhecem um pouco da vacía dos sistemas petrolíferos do pré-sau temos aqui uma camada de sal depositada durante o apetiano e o noviano onde temos então umas rochas geladoras depositadas em ambientes siliciclásticos e carbonáticos responsáveis por uma grande quantidade das acumulações de hidrocarbonetos do pré-sau e muitas vezes do po-sau essas rochas geladoras têm sido qualificadas como responsáveis por quase todas as acumulações desses hidrocarbonetos e dessas yacidas de hidrocarbonetos que são explotadas hoje em dia e onde são produzidos todos aqueles ou petróleo que é utilizado hoje e que vendo pré-sau muitas vezes esse sistema petrolífero está sendo misturado com rochas geladoras do tipo marinhas que estão relacionadas com sedimentos do oviano e nos óleos na asignatura típica dos óleos tem sido determinado que tem uma asignatura de um ambiente marinho por isso e levando em conta que muitas das acumulações de hidrocarbonetos em países como Perú Ecuador Colombia e Venezuela estão relacionadas com rochas geradoras ou foram geradas por rochas geradoras do cretáceo superior mesmo também como acumulações na abacidade de Sergipe Alagoas onde temos rochas marinhas geradoras do cretáceo superior foi levado um estudo para caracterizar com o intuito de caracterizar ou ver como estariam essas rochas geradoras na margem continental brasileira no caso da vacía de campos assim temos também que essas rochas geradoras do cretáceo superior elas são responsáveis por uma grande quantidade dos hidrocarbonetos que estão no mundo isso baseado em um trabalho de Tissot de 1979 onde vemos também que uma grande quantidade da materia orgânica ou das rochas geradoras do aptiano turoniano producíram o producir 99% de todos os hidrocarbonetos líquidos e gaseosos encontrados até atualidade em seu estudo Sorcabi em 2016 detectou ou caracterizou como essas rochas geradoras são de ambiente marinho e em alguns casos del taico para o cretáceo superior essas rochas geradoras do cretáceo superior se encontram ou encontram relação com um ambiente anóxico oceánico que foi desenvolvido no cretáceo superior e está relacionado con um período interglaciado no qual tivemos um aumento no nível mundial do mar e também por conta de alguns outros procesos de vulcanismo se geraram fundos oceánicos que preservaram grandes quantidades de materia orgânica que desenvolveriam rochas geradoras responsáveis por aquelas acumulações que já foram comentadas Então como uma alternativa para o play post-out temos foi caracterizada essa secção do alveano turuniano acima onde teríamos essa matéria orgânica especialmente aquela do xenomaniano turuniano relacionada com o evento anóxico oceánico do cretáceo número dois que se encontra associada com um evento local de tipo marcado por um por o delta do carbono 13 a nivel mundial e é uma asignatura típica desse evento anóxico e responsável ao mesmo tempo por aquelas acumulações que já conté sendo uma uma visando atender uma nova alternativa de um novo play para exploratorio dentro da vacía de campos onde teríamos hidrocarbonetos gerados directamente nesses níveis os materiais que foram utilizados dentro desse estudo são amostras de calia no caso 36 elas tinham na medida na época no momento de amostrar foram 70 gramas que foram pegadas para fazer todas essas análises os pozos analizados están perforados en uma lámina de agua de 190 metros e o registro litológico ou registro estatigráfico que foi estudiado apresentou uma espesura de 1200 metros temos aqui asignatura do rayo gamma onde já temos um aumento na medida de L que poderia ser no caso un aumento de preservación un aumento na quantidade de materia orgánica como todos sabemos os rayos gamma L med naqueles minerais radioactivos que estarían dentro da materia orgánica mas ainda devem ser feitos análisis geoquímicos directos para avaliar a quantidade e a quantidade e ao mesmo tempo a maduración de toda essa materia orgánica como vai ser mostrado de agora mais na frente A metodologia foram análisis geoquímicos e microscópicos para fazer caracterização e que en conjunto permitieran fazer aquela avaliação das fases orgánicas dentro dos resultados temos do lado esquerdo do lado esquerdo temos as análisis de geoquímica que foram feitas no caso carbono orgánico total enxofre e residuo insolúvel e também as análisis de microscopia no caso de palinofáceos onde temos uma divisão básica dentro dos três grupos da materia orgánica sendo fitoclastos materia orgánica morfa e palinomorfos e por conta de uma predominância de materia orgánica morfa que se encontra en laranja en esse gráfico foi feita uma caracterização adicional de segmento amorfo e foi identificado os percursores dessa materia orgánica diferenciando entre materia orgánica morfa marinha para todas as rochas do albiano e a base do xenomaniano e materia orgánica morfa com percursores vegetais que foram desenvolvidas no continente no caso muitas vezes temos aqui uma fotografía que vamos a ver en detalle um pediástrico que indica ainda ambientes continentais e está directamente relacionada con esse aumento nos componentes de parinomorfos aqui na sección do xenomaniano turoniano e ao mesmo foram feitas análises de reflectance da vitrinita para ter acesso a avaliação termal de evolução termal dessas rochas vemos então como elas não atingem mais do que o 6% o vírgola 6% que seria a janela de geração o que quer dizer que essa secção ou essa matéria orgânica que se encontra depositada nessa secção não chegou a atingir níveis suficientes de evolução termal para entrar na janela de geração de hidrocarbonetos nem gaseosos nem líquidos nem gaseosos mais na frente as análises de pirólise que vamos ver hoje estão resumidas neste gráfico do tipo van krebel onde temos no eixo y o índice de hidrogenio e no eixo x o índice de oxigenio os quadros vermelhos representan as rochas do xenomaniano turoniano e os triângulos verdes representan as rochas do albiano vemos então como aquelas rochas do xenomaniano turoniano realmente apresentan um querogênio ou uma tendência a ficar mais agrupados dentro do querogênio do tipo 3 ou quadro directo com a que ele aumenta uma materia orgânica amorfa vegetal e durante o oviano temos uma materia orgânica amorfa de tipo de tipo marinha completamente con uma degradação química maior por conta dos ambientes marinhos e da acção das bacterias algóctonas dos organismos algóctonos que degradaram químicamente aquela materia orgânica em detalhe cada um dos grupos dos grupos da materia orgânica temos então a materia orgânica amorfa típica no caso marinha ela se encontra ela é directa ou indirectamente derivada do fitoplancton vemos então como ela presenta uma fluorescência heterogênea e é intensa o que quer dizer que ela ainda não tem um nível alto de evolução termal a cor vai de laranja a temagom e presenta formas irregulares esse produto daquela acção daquela mistura que está sendo feita pelos organismos pelas bacterias autotróficas pelas sí pelas bacterias autotróficas já na parte superior ou no topo da acção dentro do xenomania noturoniano temos aquela materia orgânica amorfa que apresenta fluorescências homogêneas que seriam organismos que caíram acima das partículas mas não gera aquela materia orgânica amorfa presenta aquela fluorescência homogênea moderada característica da materia orgânica vegetal e conseguimos ver algumas bordas ou contornos angulosos que nos fazem pensar ou nos levam a asociar com o percursor botânico no caso folias ou diferentes partes daqueles fragmentos das macrófitas que foran que foran están sendo degradadas mas por que o aumento do carbono orgânico total foi directamente ligado com o aumento do suprimento de material orgânico vegetal no caso temos temos um aumento dos citoclastos piseudo amorfizados eles são classificados dentro da faixa da materia orgânica amorfa e dos citoclastos piseudo amorfizados por conta de uma subdivisión que não está muito clara mas que depende directamente da extensão do processo de amorfização dos mesmos onde temos então ainda aquelas listras típicas da materia orgânica dos citoclastos que nos deixan ver o quanto está preservado esse material presença de cutículas no caso aqui ainda coladas e epidermis que ainda que podem ser visualizadas em algumas fotografias das folhas e que são lineamentos claros do percursor botânico no caso de infecções vegetais essas partículas elas encontram oxidadas e fragmentadas por conta de transporte mecânico o que quer dizer que elas sofreram um transporte ou uma acção mecânica muito forte muito mais forte do que aquela acção química ou degradação química que não consiga elevá-las para uma MOA completamente sem sustrita ou uma classificação de MOA onde você não pode reconhecer feição nenhuma do percursor botânico do seu organismo os fitoclastos no caso eles aparecem somente no topo na parte superior da secção o que estaria relacionado com esse com esse regimen siliciclástico como podemos observar como é observado aqui por conta do resíduo insolúvel que aumentou depois de que entramos na camada dos siliciclásticos e diminui na medida que você vai mais fundo dentro do regimento dos carbonatos esses carbonatos eles são típicos de ambientes mais áridos como todos sabemos essas plataformas carbonáticas elas precisam de elas precisam de que de não ter nenhum suprimento de siliciclásticos sedimentos por perto para poder ter aquele desenvolvimento e muitas vezes estão asociados com ambientes áridos no caso vemos então como os fitoclastos têm um leve aumento ou consiguen ser reconhecidos ou aparecem com mais frequência dentro do topo da sexão hoje temos fitoclastos do subgrupo no opaco e muitas vezes quebrados temos também algumas cutículas de cor marrón claro escuro com contornos irregulares sem presença de fluorescência muitas vezes no caso desses aqui e fitoclastos opacos como esses que podemos observar aqui que são observados nessa microfotografia O grupo dos palinomorfos temos então uma forte influência marinha ou uma maior preservação de fitoclastos eu acho que é uma maior preservação daqueles palinomorfos do tipo marinho que se encontram dentro da secção carbonática e no caso tem a ver com o microplanto marinho eles têm tamanhos pequenos se encontram deformados muitas vezes quebrados pela alta energia que temos durante todo o ambiente de depósito fluorescências amarelas o que quer dizer que eles têm uma boa fluorescência não têm uma alta degradação geoquímica e são no caso dinoflagelados desses três tipos de acordo a clasificação que foi feita por suas morfologias já na secção siliciclástica temos a presença de alguns microplântons de água doce no caso pediastrum que são e também aparecen alguns esporomorfos e dinocistos produtos daquele ambiente marinho que vem sendo evidenciado na evolução do do regimen sedimentar e pela matéria orgânica e onde temos esse pediastrum indica ele se encontra ele indica uma fonte de água doce que se encontra perto ou que ou que ou desde onde foi transportado aquelas partículas muitas vezes esses pediastrum de ambientes continentais e transicionales são transportados por rios ou fontes fluviais que atravessam as plataformas estreitas e cortam em canyons e levam ao frente toda aquela materia orgânica de microplante de água doce que ele vai ganhando boianza por conta daquela água que vai absorvendo o ambiente assim foi feita uma interpretação e uma diferenciación de fases de distintas associações de fases orgânicas baseado obviamente nas análises bioquímicas e de microscopia temos então um primeiro intervalo intervalo 1 que estaria aqui na base de nossa secuencia onde temos uma plataforma uma associação de tipo 2 com um autoconteúdo de materia orgânica razoável maior conteúdo de enxofre que seria uma maior quantidade de anoxia um regimen sedimentário siliciclástico e uma tendência do lago ou do nível do lago a aumentar o nível relativo ou nível base essa se encontraria aqui estaria ela se localizaria aqui perdão en essa frente onde temos um nível do mar aumentando em direcção do continente anoxia anoxia possivelmente foi posposicional em esses ambientes de acordo com a bibliografia e temos regimes ou fluctuações do suprimento de material terrestre que vêm do continente por conta de fluxos intermitentes fluviais que se encontram aqui e obviamente são consequências de aquelas mudanças no clima e no caso um clima mais húmedo estacionar que levaria consigo ou lavaria toda aquela materia orgânica do continente já no intervalo 2 seria esta localização do pozo aqui temos então uma passagem para uma transição para um ambiente dentro do silicyclástico indo para carbonático ou aumento do nível do mar relativo e comienza a um aumento relativo temos baixo aporte terrestre por conta das palinofásis e uma plataforma esta seria uma plataforma carbonática aberta com presença de anoxida no fundo que preservaria aquela materia orgânica temos então essa passagem para o aumento relativo do nível do mar do intervalo 2 para o intervalo 3 que seria essa localização do pozo 3 que temos aqui en rosa e a passagem completa ou a mudança no régimen sedimental onde vemos os parâmetros bioquímicos abaixaram completamente o resíduo insolúvel abaixou bastante o que quer dizer um regimen carbonático o que indica ou sugere um regimen carbonático baixos conteúdos de materia orgânica preservada pelo menos e condições de enxofre menor quantidade de enxofre total essa seria toda uma plataforma carbonática interna ainda no processo de evolução passando para o intervalo 4 temos asociación de fases número 3 que marcaria aquela mudança aquela transgressão do nível do mar aquele aumento do nível relativo do mar que obviamente pode ser um nível local mas bate completamente com o que estava acontecendo no mundo para esses tempos e esse intervalo 4 apresenta uma asociación de fases do tipo 3 onde temos baixos conteúdos de carbono orgânico total baixos conteúdos de resíduo de baixa e baixos conteúdos de enxofre total e uma maior percentagem de dinocistos que marcariam um ambiente mais distado em relação aos anteriores apresentando condições alternativas naquelas condições óxicas e anóxicas da plataforma carbonática apresentamos e mais contudo temos aqueles fundos con anoxia dentro da coluna de agua que preservariam a materia orgânica o intervalo 5 corresponde com a mudança ou uma quebra do nível do mar temos uma pequena regressão marcada por essas arenitas que estariam sendo levadas por fontes ou por uma regressão do nível do mar e onde temos uma maior quantidade de resíduos de resíduos de solúrgen obviamente um aumento leve na quantidade de materia orgânica e uma mistura na materia orgânica amorfa sendo uma transição entre aquela materia orgânica amorfa marinha e aquela materia orgânica amorfa vegetal que vai predominar no topo de assexão temos níveis de fluctuações entre anoxia e fluxos con oxígeno que están transportando toda aquela materia orgânica e oxidando ela ao mesmo tempo que fragmentan e dilúen todo aquel contedor orgânico que tem sido depositado afectando a preservação e o desenvolvimento de uma rocha agredadora boa nessa base do senomania o intervalo 6 que representaria ou estaria relacionado certamente con o evento anoxico oceánico número 2 do cretáceo como já comenté ele está relacionado com todas aquelas hidrocarbonetos que foram producidos durante o senomaniano turuniano apresenta de novo aquela associação de fases do tipo 2 onde predomina aquela materia orgânica amorfa de origem vegetal e um aumento na preservação da matéria orgânica esse aumento da preservação da matéria orgânica indica um ambiente um ambiente que conseguiu preservar aquela biomasa que foi producida mas como acontece como por que sucede isso como é que como é que isso é possível então temos um marco marinho total o mar já se abriu África e se afastaram completamente e temos um ambiente marinho transicional já completamente desenvolvido onde temos canyons que cortariam aquelas plataformas estreitas e depositariam aquelas materia orgânica terrestre e ao mesmo tempo aquelas algas de agua doce que são producidas em corpos que se encontram em ambientes transicionais elas seriam levadas aos frentes dos deltas onde muitas vezes a materia orgânica ou pelos estudos que ten sido feitos o segundo escenario com maior preservação acumulación de materia orgânica e mais favorável para o desenvolvimento de rochas geradoras temos aqui localização o que seria o pozo para esse momento e é isso alguns comentários para encerramento as asambleas de criolle sugirieron duas organofases independentes na sección sedimentar do albiano turoniana que foi mostrada naqueles dois pozos da vacía de campos em termos de composição essas fases conseguimos reconhecer en elas um respectivo índice de hidrogênio contra um índice de oxigenio o qual sugere uma mistura daqueles que hidrogênios do tipo 3 e do tipo 2 que seriam mais gas prom e outro comentário durante o albiano que a sedimentação de materia orgânica ocorre em uma plataforma carbonática marinha aberta que são todos aqueles sedimentos carbonáticos da base da secção onde aquelas bacterias autóctones retrabalharam as partículas marinhas e terrestres que foram depositadas producendo aquelas materia orgânica morfa marinha típica para oceanomania notumoriana a sedimentação ocorre em um ambiente distado marinho com um nível de oxidação relativamente alto como foi observado nas partes diferentes partículas e a materia orgânica terrestre conforma aquela asociación alóctona ou aquela que prevalece dentro da materia orgânica e essa poderia ser transportada por sistemas fluviales próximos com altas descargas que ao mesmo tempo estão relacionados com uma plataforma estreita que foi cortada por canyons e depositaban aquela materia orgânica morfa terrestre em áreas de frentes deltaicas e producendo retrabal e fragmentação de todas aquelas partículas producidas ou macrofitas que foram producidas no continente macrofitas e um comentário final aqueles eventos anóxicos oceánicos na vacía de campos estão asociados ao nível do mar e beneficiar na preservação de materia orgânica que neste caso producen asociaciones de querogênio tipo 3 para o tipo 2 e mais ou trabal ou retrabal ou oxidación parcial e a baixa maduración térmica reducen o potencial de gas e de óleo dessa sección estudiada vale a pena pensar em fenómenos locais independentes daquele evento anóxico oceánico global que desenvolveu as outras roxas geradoras de orden mundial eventos locais como a presencia de ríos de alta descarga que já foram analizados lá cima aqui somente um comentário mais que quiser acrescentar os planos futuros ou para que poden ser usadas essas fases orgánicas dentro da exploración de petróleo o modelagem de sistemas petrolíferos envolve todos esses dados e quanto mais forte ou mais robusto seja esse modelo de depósito de fases orgánicas em termos dos mapas de fases orgánicas que são desenvolvidos mais certeza ou maior predicção os modelos terão em termos da geração de hidrocarbonetos expulsão e migração dos mesmos até o desenvolvimento de diferentes acumulações comerciais ou não comerciais é isso